Um esporte que atrai pela sua riqueza cultural, a capoeira é praticada em quase todos os países do mundo e reúne música, dança, muita história e exercício físico. Mariana é assídua nos treinos, ela fala sobre os benefícios da prática. Eu já senti que a minha coordenação motora aumentou bastante, a minha consciência corporal melhorou bastante e desestressa, sabe? Depois de um dia cansativo você consegue sentir que o seu corpo relaxa, tem todos os benefícios que o esporte te traz, além do fato que eu acho que a capoeira é muito mais do que o esporte, é um senso de comunidade, um senso de responsabilidade, é toda uma luta, uma história de um povo representado num esporte, numa luta, numa dança, numa manifestação cultural que é muito brasileira e que merece muita atenção e muito respeito de todo mundo que está envolvido, que aprecia, que só por ser brasileira eu acho que a gente já tem que ter um carinho especial com a modalidade. O alongamento é o primeiro passo, além do gingado que sempre abre o comecinho dos treinos. Afinal, não existe capoeira sem ginga. Na roda, dando exemplo, também impera a igualdade de gênero. Homens e mulheres mandam ver no jogo. O contramestre em Notre Dame fala sobre os benefícios para a saúde. Uma pessoa que é praticante da capoeira, ela se beneficia com o ganho de suas capacidades físicas, como, por exemplo, uma melhor resistência cardiorrespiratória, um melhor fortalecimento muscular, uma melhor noção de espaço corporal e de tempo, garantindo a essa pessoa que pratica capoeira uma melhor mobilidade e estabilidade de movimentos. Tudo isso é aliado a toda a sua musicalidade e a sua cultura. João Paulo conta que começou o Parabrincar. Hoje, com 10 anos de atividade formado em nutrição, o capoeirista destaca a relação do esporte com a saúde. A capoeira tem um papel de melhorar a qualidade de vida, tendo um gasto energético. Pode ser uma prática de exercício onde ela vai ajudar para diminuir o colesterol. E, a partir disso, tem estudo mostrando que a prática de capoeira ou arte marcial, ela ajuda na prevenção de doenças como ansiedade e depressão. Mais do que hoje, hoje em dia, a gente tem que cuidar dessa parte mental, que é importante mais do que nunca. A capoeira, a capoeira, a capoeira, a capoeira...